Bruma de Brumadinho se foi embora Seu povo chora, dor que dói demais Cada olhar é lágrima, nuvem que pesa Mas a gente reza, implorando o Pai Hoje, domingo 5 de janeiro de 2020 Visitando aqui a região das obras da doutora da Copasa Cada dia um fato novo E hoje nós estamos deparando com a derrubada das árvores aqui na região da igreja Corte de árvores Então como vocês estão vendo Que hoje nós sabemos que o corte de árvores hoje passa por controles também Então está aí registrado mais uma devastação da vale Para se realizar as obras vão cortando, vão demolindo, vão colocando por terra E também árvores que a gente vê aqui pelo porte São árvores aqui antigas Que estão aqui Aqui é a região da igreja Onde o coração dói só de lembrar que aqui existiu um muro Feito pelos esforços Do trabalho escravo Dos nossos irmãos que já se foram E é isso aí gente A gente fica muito sem palavras Porque A gente vê que é Verdadeiramente Um crime aí Debaixo do olhar Da sociedade, da comunidade Dos poderes Aí que está para defender o povo Defender o meio ambiente Defender a sociedade A comunidade Então fica aí Registrado Mais uma ação Da Vale e suas empreiteiras Na comunidade Ponte Nas almorrimas O silêncio é um sinal de Protesto Que as imagens falam por si E a gente já vê os passarinhos desalojados A gente pede Socorro mesmo Socorro para quem pode Defender Este lugar E a gente já vê o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é dia cinco de um de dois mil e vinte estou aqui no pátio de tubos que se encontra aqui no alto aqui próximo ao bairro salgado filhos em brumadinho entendeu eu como morador da comunidade ponte das almorremas estou fazendo esse vídeo aqui para relatar as pedras que pertencem ao muro da nossa capela são vicente de paulo na comunidade ponte das almorremas brumadinho minas gerais onde está sendo a construção a tendo a construção a sendo construído a captação de água e aonde eles desmaçaram um muro construído pelos escravos acreditamos que é um muro até pré-histórico e eles tiraram todas as pedras e trouxeram e depositaram aqui nesse pátio aqui esse aqui é o relato que estou adeçando para todos aí que vê que essa pedra foi tirada do nosso muro que pertencia à comunidade ponte das almorremas em brumadinho eu como morador estou indignado aliás todos estamos indignados com da com a forma que a vale está destruindo uma comunidade para se livrar do que se causou com um rompimento da barragem hoje estão trazendo a destruição para as comunidades e aqui está a prova que essas pedras aqui é pedras mais de centenas de anos estava em cima de um muro de um muro aproximadamente um metro de altura aproximadamente um muro que medimos na face de uns 300 metros de comprimento a vale chegou retirou toda a sua toda pedra com equipamentos e largaram aqui ó entendeu isso aqui alguns é pedra mas isso aqui é história é quantas cotadas vezes que os escravos tomaram para estar construindo esse muro e a vale com seus equipamentos chega retira assim no estado de dedo então essa indignação que eu sinto como morador aliás todos nós sentimos entendeu e é isso aí é o relato estou adeçando da destruição que aconteceu na nossa comunidade ponte das almorremas e trouxeram essas pedras aqui que pertencem ao muro centenário pra aqui ó pra jogar aqui ó não sei qual é o propósito qual fundamento destruir o patrimônio um herança dessa dos antepassados aí cerca destrói e nós é triste é lamentável ver essas atitudes de uma empresa assassina matou 272 pessoas se eu não tiver errado e tá aí agora destruindo a comunidade toda a troca de que esse é meu relato obrigado a todos aí fica com Deus Deus Pai Deus Pai Deus Pai Deus Pai Minha vida sagrada Valei Senhor de tudo o que existe Se o vale da morte insiste Vale, não vale nada Não vale nada